No tumulto da vida cotidiana, muitas vezes nos encontramos perdidos em meio às exigências do mundo material. No entanto, há um chamado mais profundo, uma jornada espiritual que espera por nós a lenda superficialidades do dia a dia. Esta jornada, embora grandiosa, não está isenta de desafios. Apegos, impaciência e crises de fé são apenas algumas das provas que enfrentamos ao longo do caminho. Neste vídeo, vamos explorar os três testes espirituais fundamentais que todos nós enfrentamos em nossa jornada e como podemos transcendê-los para alcançar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo que nos cerca. 1. O teste do desapego. Ao despertar, a cada manhã, somos confrontados com a oportunidade de soltar aquilo que mais amamos. Este é o teste do desapego, uma chamada para liberar os apegos terrenos e abraçar nossa missão espiritual mais elevada. Apegos podem assumir muitas formas, um ente querido, uma posse material, uma carreira ou até mesmo uma ideia. Embora o amor e o apego sejam emoções humanas naturais, tornam-se problemáticos quando se transformam em idolatria. Quando nos apegamos a algo a ponto de acreditar que não podemos viver sem isso, estamos desviando nosso foco de nosso propósito verdadeiro. Este teste nos lembra, de que somos mais, do que nossos apegos terrenos. É um chamado para soltar as âncoras que nos prendem ao mundo material, e abraçar a liberdade espiritual. Ao enfrentar, a perda daquilo que consideramos essencial, somos convidados a redescobrir, quem somos além de nossas identidades superficiais. Cada desapego nos aproxima mais de nossa verdadeira essência, nos capacitando a voar além das limitações terrenas, e abraçar nosso destino espiritual. 2. O teste da paciência. Vivemos em uma era de imediatismo, onde a espera é vista como uma inconveniência. No entanto, na jornada espiritual, a paciência é uma virtude fundamental. O teste da paciência nos desafia a esperar, pelo que desejamos mais profundamente, mesmo quando parece que o universo está trabalhando contra nós. Cada atraso não é apenas uma pausa no tempo, mas sim uma oportunidade, para crescer em sabedoria e resiliência. Ao aprender a esperar com paciência, descobrimos que cada momento de espera é um presente. É durante esses intervalos, que somos convidados a encontrar paz no presente, a ouvir nossa voz interior, e a nos preparar para os desafios futuros. A paciência nos ensina a confiar no tempo divino, sabendo que tudo acontece no momento certo. E quando nossos desejos finalmente se realizam, a alegria é amplificada pela jornada, que nos levou à tela. 3. O teste da fé. Nos momentos de adversidade, é fácil perder a fé. No entanto, é precisamente durante esses tempos difíceis, que nossa fé é verdadeiramente testada e fortalecida. O teste da fé nos lembra, que a confiança no universo, não é apenas reservada para os bons momentos, mas é essencial mesmo, quando tudo parece desmoronar ao nosso redor. Quando enfrentamos crises de fé, somos desafiados a permanecer firmes em nossas crenças, mesmo quando não podemos ver o caminho à nossa frente. Cada desafio nos molda em uma versão mais resistente e conectada de nós mesmos, nos preparando para os desafios futuros com uma fé renovada. Em última análise, cada teste espiritual nos conduz a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, e do universo. Ao abraçar essas provações como oportunidades de crescimento, transcendemos as limitações da existência terrena e abrimos, nossos corações para o infinito potencial do espírito humano. Que possamos enfrentar cada teste com coragem, gratidão e alegria, sabendo que cada desafio nos leva mais perto de nossa verdadeira essência e propósito na vida. Gratidão. Namastê.